Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, tô numa casa diferente, né? Pois é, eu vim pra casa da minha filha. Na verdade, o Mael veio fazer uma viagem pra Itapuá, entregar uma carga, e eu fiquei em Curitiba até ele entregar e voltar. Daí eu já tô voltando com ele. A Lina ia vir embora, e o Arthur já amanheceu chorando, falando Vovó, tô com saudade, tô com saudade. Aí eu resolvi vir com eles. Mas, olha meu rosto de abatida, gente. Eu tive uma crise no rim na viagem, então fiquei meio ruim, sabe? Daí vomitei, passei mal. Daí eu já fui na farmácia, comprei um remédio do que eu já usava pra dar uma melhorada no rim. Eu tenho pedra no rim, então 3x2, ela dá aquela revirada, e é onde vem as cólicas, né? Mas só quem tem isso aí mesmo, que sabe como dói. E eu tenho, é... Ai, acho que é a Terence que fala no rim, sabe? Eu não posso beber muita água. Se eu beber bastante água, ele incha. Daí ele não desincha, eu passo muita dor, sabe? Então, eu tenho mais esse problema de não poder ficar bebendo muita água, que o certo pra limpar o rim é tomar muita água, né? E aí eu já sou diferente, eu não posso tomar muita água pra que ele não incha. Então, é bem complicado, assim, eu tenho que cuidar muito pra não ficar dando essas pedras, né? Mas, graças a Deus, eu só tenho uma. Eu tinha 9, gente, só tô com uma agora, então. Mas foi atacar bem na viagem. Mas é assim mesmo, né? Vou mostrar aqui pra vocês como nós estamos. Vem lá, dá um oi, Arthur. Oi! Oi, Leandro. Aparece aqui, Viver, dá um oi. Oi! Cortei o cabelinho do Leandro, ó. Deixei o cabelo bem curtinho. E a Lini tá aqui, gente. Hoje é o aniversário da Lini. Gente, tô de nível hoje, 23 anos. Tô respondendo aqui, ó. Passou o aniversário dela. Minhas mensagens de aniversário. Eu passei o aniversário viajando. Tô quebrada, gente. Tô exausta. Toda que eu não pode se chegar, nem vi ele ainda, ó a minha cara, gente. Mas vem o presente dele. Vem o presente. Se vocês querem ver o presente que eu ganhei do meu esposo, corre lá no meu canal. Ó, eu fazendo uma propagandinha. Isso, vai lá ver. A Lini na real, gente. A Lini na real, gente. Eu filmei os meus presentes lá que eu ganhei do Alisson. E também filmei a viagem, tá, gente? Contou-se bastante coisa. Ó, gente, só tem esse macarrãozinho aqui, que é um macarrão cremoso de 5 minutos, sabe? Porque eu não tava muito bem, daí eu não queria comer coisa diferente. Eu não filmei a minha viagem vindo de lá pra cá porque minha filha filmou, tá? Então, quem quiser ver a viagem, que ficou muito legal, gente, vai lá no canal dela, tá? A Lini na real e vê a filmagem. Mas eu tô muito, muito feliz de estar aqui. E a hora de eu ir embora, gente, porque acho que mais ou menos lá pras 4 horas, mais ou menos, o maior passa a me pegar. Eu vou sair escondida, né? Pra mim não ver meu neto chorar, senão eu vou chorando daqui lá também. E a Lini não vai ficar tão triste porque... Hoje à noite ela vai pra casa da sogra dela, né, Lini? A gente vai comemorar meu giver. É, ela vai comemorar meu giver dela lá. Mas eu vou ficar triste sim, gente. Não vai não. Porque ficar longe da mãe não é fácil. Não. Vou sim. Mas, gente, ela não pode ficar triste, sabe por quê? Ela só vai passar esses dias aqui, que é a virada do ano. Daí depois ela vai pro norte de novo. Ela vai lá, ela até deixou umas roupas pra tirar foto lá, tudo, sabe? Então ela vai ter que voltar pra lá. Então não vai dar tempo dela sentir tanta saudade. Né, Lini? É verdade. Olha, gente, o Rogério já chegou. O Alisson, viu como ele lhe pula 500? Nossa, ela já se mandou. Ele tá perdido, ele não sabe nem como eu já não. Ela tá pegando sorvete que a Lini comprou hoje. Né, filha? Muito bom. O aniversário da Lini. Canal conversando com o canal. É. O aniversário da Lini hoje vai ser sorvete. Muito bom, gente. Sorvetinho. Ai, eu amo sorvete. Acho que todo mundo gosta de sabor flox, né? Ou, Aliana. Brincadeira, gente. Se vocês realmente quiserem saber o que aconteceu no aniversário da Lini, vocês vão ter que ir lá no canal dela pra ver. Verdade. Gente, corre no meu canal pra vocês verem o que aconteceu, né? O que aconteceu no meu aniversário. Como eu passei no meu aniversário. Olha o meu bebê. Eu cortei o cabelinho dele, gente. Olha que bonitinho, gente. Ele ficou. Você gostou do teu cabelinho, bebê? Um negócio com o mordinho. Gostou, né? Fiquei muito gordo. Não secou gordo, não. Você é só esse fofinho da mamãe. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Aí, ó. Você tem até dois buraquinhos. Olha que lindo. Ai, é muito lindo. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Isso. Trabalhei aqui pra gente tirar o sorvete. Aí, gente. A minha filha mora nessa casa aqui, ó. Amor de amor. É ali que ela mora. Aqui meu bebêzinho. E agora a gente já tá indo. É isso aí. A gente vai entrar lá. Gente, tô dentro da carro do meu genro, ó. O Arthurzinho aqui comigo. O Leandro. E eles vão me levar ali na BR, que é onde o Mael vai me pegar agora. Porque o Mael não vai entrar aqui com a carreta, porque a carreta é bitrem. E é meio ruim de entrar. Daí ele vai pegar a gente ali, né, Leandrinho? Gente, eu já tô dentro da carreta de novo. Indo embora pro norte, ó. O Leandro tá ali. E o Mael tá lá, ó. Tá um movimento tão grande aqui. Eu acho que a turma tá indo viajar, né? Por causa do final de ano. Tá bem movimentado. Eu não filmei a despedida minha lá, a Kaline. Porque o Mael parou numa pista que não pode, sabe, parar. Então tivemos que ser bem rápido, assim, pra sair. Aí eu não filmei. Mas a minha filha filmou a gente se despedindo. Daí vai aparecer lá no canal dela, tá bom? E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que tá a rua que a gente tá andando. E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha o tamanho desse mercado. Olha a quantidade de gente. Olha a quantidade de rafos. Ó. Olha a planta, vem lá, tá vindo, tá vindo Ah, tá vindo Vão os pênios Olha a gente, estamos passando o segundo, ó, na verdade Já está quente e estressando, tá Aí o maior vai ter que se enregar lá na... Carregar o que amor? Carregar a lâmina, que a gente não conforma Pra depois a gente ir embora Se a gente conseguir chegar até a terra da noite em ventaria A gente vai embora, senão a gente vai ter que posar em ventaria Só que como ele tem um guia fácil Trajei no falho, né Passa aqui mesmo Ele já virou dormista Aqui gente, ó, esse caminhão tem em cima O outro não tinha Era um cinto só aqui embaixo Aqui, ó O outro Esse tem em cima também Eu tomei um remédio Esqueci o nome do remédio Ali que a farmácia mandou tomar Que era bem bom pra colher, sabe? Tá dando umas agulhadinhas Mas bem pouquinho no fim Já tô bem melhor Chegando, gente O maior tá ali, ó Porque o portão tá trancado Daí eles vão ter que vir abrir A imagem tá bem escura Porque tá à noite Ai, gente Acabou que a gente teve que dormir Dentro do caminhão Ainda bem que a cama é bem macia Bem gostosa Porque não tinha diesel Pra gente chegar até Ipaiti Então tivemos que posar em ventania Daí agora de manhãzinha Eles já vão abastecer E a gente vai seguir viagem Até Ipaiti Mas Apesar de eu estar tão preocupada Porque tava aí o Mael e o Leandro Dentro do caminhão, né Mas foi gostoso A cama é bem grandona É enorme aqui dentro Então Não passamos de fudade Pra dormir, não E a canseira também, né Acaba a gente dormindo Agora eu já vou arrumar aqui, né Não tem como deixar essa bagunça Onde quando a gente saiu Tava chovendo de Curitiba Daí eu enrolei meu neto Nesse aqui, ó Nesse roupão agora Queria dar embora Olha a altura desse caminhão, gente Parece uma casa Que lento tão grande, gente Muito alto Uma quina é Leandro Pra gente poder sentar Senão não dá Trouxe uma blusa também Tem que fechar aquela janelinha Por causa de se estiver Molha tudo Trouxe uma blusa também Porque Curitiba aí é frio, né Agora é só terminar de bastir seu caminhão Agora é só terminar de bastir seu caminhão Vamos passar um pouco de barulho Vamos passar um pouco de barulho Vamos passar um pouco de barulho Somente de barulho Que é um dia Vai ser um dia Que é um dia O dia A marcha também Não sei quantas marchas tem Tem 12 Em cima ele é bem alto Tem janela E o recorte de janela O dedito deles é da empresa mesmo Tem que esperar agora eles vim Pra poder bater seu caminhão Que a gente já ia embora A minha casinha fica atrás daquele pico lá Chegamos na entrega agora Gente, já cheguei em casa Graças a Deus, muito bem Deus abençoe a minha viagem Tô na casa da minha mãe agora Minha mãe tá ali, ó Sentadinha E meu pai tá indo lá, acho que mexer com alguma coisa Leandrinho tá aqui Agora eu vou mostrar pra vocês O meu irmão que quase ele não aparece Nos vídeos Porque ele não mora aqui, mora em Curitiba, tá bom? Então vou mostrar ele pra vocês Leandrinho aqui E esse é meu irmão Alexandre é o nome dele Dá um beleza aí, Alexandre Gente, ele canta e toca com violão O que vocês acham dele fazer um canal Só das músicas dele É muito legal, de verdade Ele tem uma música Roda Louca Vocês tinham que ver, ele tá rindo, mas é verdade Esse é meu irmão, tá? Ele é mais novo do que eu E ele mora em Curitiba Dá um beleza, Alexandre? Alexandre e Mazeto Eu vou estar aqui com ele Eu amo essa fruta Dá uma olhada Ai, que delícia, né? Esse aqui é um vizinho nosso Que deu pra gente Quando a gente mora em City Essas coisas, né? Tem fartura direto por causa disso Um sempre dá com o outro O que tem na terra E ele mandou essas roupas, ó E duas melancia Essa melancia e a outra Pensa que gostosa Uma delícia Bem docinha Muito bom O que, mãe? O varal duas vezes Minha mãe desquechou o varal dela duas vezes hoje de roupa Gente, vou terminar meu vídeo agora Tô aqui com a minha mãe sentadinha Daqui a pouco minhas irmãs chegam, né, mãe? Porque o meu irmão tá aí Daí vai todo mundo jantar junto Então, um beijão pra todos Até o próximo vídeo Tchau E Deus abençoe cada um de vocês, tá bom?